Bora lá família, vou falar da Semana Granado, vou falar dos lançamentos como o Esplendor, também tem o Frevo Intenso, perfume que tá numa certa hype aí, tava lotado lá na Semana Granado, nós fomos no primeiro dia e na primeira hora, mas foram passando uns minutinhos lá, o chicote estralou, a loja lotou, a galera sempre aproveita, não sei, mas ou divulgaram mais dessa vez, ou o pessoal tá, sei lá, cada vez mais navegando aí na internet e descobrindo as coisas. Tava muito cheio, muito cheio mesmo, eu fui na Granado do Shopping Eldorado, sou suspeito de falar em Granado, eu gosto muito de perfume, mas eu gosto muito de outras coisas também, como difusores, sabonete, hidratante corporal, shampoo, condicionador, máscara pra cabelo, minha esposa gosta de esmalte, então a gente aproveita essa semana pra ir lá comprar o que quer. O que a gente fica meio chateado é que nem sempre tem os produtos que nós gostamos, então esperamos muito pra chegar o dia, chegar lá no dia, não tem o produto que querer. E também uma outra ressalva é que dessa vez no site da Granado, teve fila de espera e aí foi estranho, foi diferente, né, tem que se adaptar, tem que aprender a comprar, e aí qualquer coisinha, qualquer atualização que dava assim, você já saia da fila, não conseguia comprar, enfim, não sei se isso foi interessante pra eles, eles vão ter uma métrica, terão também um feedback quanto ao site, e farão essa questão da fila também, de novo, na próxima vez, vamos ver. Sei que, sei lá, eu acho que, né, no mundo das internets aí, no mundo das coisas, você quer entrar aí, você quer acessar na hora que você quer, mas talvez seja uma estratégia aí, quem sou eu pra falar de estratégia visando uma empresa aí enorme, né, uma empresa gigante, quem sabe fazer o trampo, é os caras, tem que aprender, tem que aprender com ele. Aí eu saí anotando algumas coisas aqui, tô olhando aqui, não sei nem se eu vou falar, vou fazer um vídeo aqui no free, gosto muito da Granado, porque pra mim é como se fosse uma Hermes brasileira, trazendo aquele cheiro meio de ambiente, umas coisas mais naturais, é aquela parada mais pessoas que não querem mostrar que são, elas são, né, o público que vai ali é um público diferente, não é aquele público um pouco ostentação, mostrar o que tem, né, é uma galera, na verdade, que você percebe que tem pelo jeito de ser. Então, enfim, não sei se eu me identifico com isso, porque eu não sei, isso é branding, isso é posição de marca, eu percebo isso na marca e eu gosto desses valores da marca, os cheiros também, os perfumes, os difusores, as coisas que eles têm pra casa, tinha até pra cozinha, os caras é sanguinosoide. E aí vamos falar primeiro, eu senti o esplendor, eu achei que ele, vamos ver aqui, vou partilhar aqui com vocês, esplendor. Agora dá pra entrar no site, ó, hoje já é dia 7, já passaram-se dois dias. Esplendor. Lançamento, eu não sei nem quando lançou, mas ele, eu peguei uma baunilha nele, cara. Na hora, sim, nem parei pra pesquisar também tanto, mas me lembrou uma coisa meio Altair, da Parfums de Marli. Só que eu também nem vi aqui, ó, o Fragance. Posso até estar enganado, quem fez? Gabriela Maldonado, essa daí é casca grossa também. É, ó, o Altair aqui, ó, ele me lembrou Altair, assim, foi o único perfume que vem na cabeça, fora os perfumes da própria Casa Granado, que tem essa vibezinha aí meio fava tonca, o próprio fava tonca, baunilha, enfim, nessa linha aí de raciocínio. Deixa eu deixar aqui, compartilhar aqui, aí vai mostrando perfume, né? Só senti ele só. Fiz até um Reels lá no meu Instagram. E aí, é aquilo, né? A perfumaria nacional, ela sempre está com os olhos apontados pra o que tá acontecendo no mundo da perfumaria. Tem alguma coisinha dando certo, mano, vamos replicar, eu também faria assim, é assim que a banda toca, conforme diz o ditado, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, é roubar como um artista, é uma cópia da cópia da cópia da cópia, e isso daí até então não tem problema, tá tudo bem. O que acontece é que, às vezes, você vai tendo muitos perfumes, você vai querendo uma coisa, tipo, muito inusitada, muito diferenciada. Ou, por exemplo, da própria Casa Febo, faz parte ali do englomerado ali Granado, o Cajueiro, por exemplo, eu acho um perfume excelente, mais inovador, mais abrasileirado. Só que também ele não vai cair na graça, nas graças do povo, como o Esplendor ou como o Frevo Intenso. Porque ele é um perfume um pouco mais natural, realmente, torna-se um pouco mais nichado, é um público um pouco mais seletivo, vai ter perfumes assim. O Esplendor, cara, eu teria, assim, fácil, viu? Fácil pra caramba. Se ele tivesse numa promo, talvez eu teria até comprado. 50% aí, 120 e poucos conto aí, eu compraria. Outro que eu compraria também é o Epoque Tropical. Sou louco pra pegar esse perfume na promoção, nunca tá. Um que eu era louco era o Elixir, né? 18... 17, nem lembro mais o nome. Mas depois que eu adquiri o perfume, também me deu uma broxadinha. Não sei por quê. Era muito louco pra ter o perfume, depois que eu tive, passou tesão por ele. Perfume é assim, velho. Você só sabe mesmo se você gosta depois que você tem. Mas, enfim, continuando aqui, o Frevo Intenso, realmente, ele vai na vibe do Angel Share de Killian, bem parecido. Tem aquela notinha de cachaça e tal. Não tão intenso como o de Killian, mas forte também. Não acho que é um perfume que combina com a Granado. Não me lembra Granado, esse tipo de cheiro, esse tipo de perfume. Mas, eu também faria, arriscaria. Por que não? Tem que arriscar. De repente, é um perfume que dá tudo super certo. Apesar de não achar que é o público da Granado. Mas pode dar super certo. Nem sou eu pra falar. E tem sido eleito, talvez, o melhor perfume nacional. O que me deixa feliz é a casa acertar e, de repente, trazer, de fato, o melhor perfume nacional mesmo. E o que me deixa triste é que os melhores perfumes nacionais, que sempre foram eleitos os melhores nacionais, é sempre uma espécie de contratipo de algum perfume importado, né? Como, por exemplo, a Adivision, que seria... Eu vi até na gringa, tá? No Fragântica da gringa, a galera falando que ele é... Eu vi, pô, os gringos, os próprios gringos falando que tem acesso. Que tinham acesso ao M7, M7 de Yves Soloran. Galera falando, pô, a casa Boticário foi muito competente em fazer esse perfume. Porque tá muito parecido, tá muito bom. Ou seja, umaquela espécie de contratipo. Bem considerado, ou foi, por muito tempo, o melhor perfume nacional. O próprio Zad tradicional também vem numa vibe ali meio... Bate num egoíste de Chanel, meio Eternity. É... Também não inventou a roda. Eu acho que o único que deu uma inventada na roda, assim, foi o Malbec. Não sei se tinha algum perfume nessa vibe, mas... Aí sim, foi uma coisa completamente, assim, inovadora, nacional. Mas lá fora também, eu acho que a galera nem liga tanto, assim, pra esse perfume. Não sei. Não foi um perfume que sacudiu o mundo. Ele deu uma sacudida aqui no Brasil. Mas também, cara, tarefa difícil, né? Tarefa difícil. Mas não é impossível. A gente vê aí a casa como, por exemplo, o Nishani, que é uma casa turca. Fez um sacode grande aí no mundo afora. Outros perfumes, até anotei aqui, o Santal, o Zad Santal. Também pode ser considerado um dos melhores. Mas vai muito na vibe do Santal 33, da Lê Labô. Tem também o The Blend Bourbon, que vai na vibe do Spice Bomb. É, assim, dá uma mudada, né? O Vision parece que nem muda tanto. Nem muda tanto. Eu tinha até a oportunidade de ter pego esse M7 aí, mas deixei passar pra lá. O Cardamomo, cara, eu acho que esse aí foi estouro, hein? O Cardamomo eu acho super autoral, super sofisticado, requintado. Um super acerto. Já falei dele aqui também, num vídeo... Acho que eu vou deixar esse vídeo no final. Não sei. Talvez eu vou deixar algum da Granada aí. Mas já falei desse vídeo, muito desse vídeo, ó. Desse perfume, que é excelente. Uma parada mais autêntica mesmo. Esse aí, sim. O The Blend tradicional, legal também. Muito legal. Mas aí a galera acha... A maioria, né? Acha que é o Bourbon. Aí, entre os melhores também. O outro que eu acho fantástico é o Ecos Alma, da Natura. E na Natura, acho que, pra mim, assim, é o único que é muito surpreendente da casa. Os outros, não acho tanto. O Essencial único é muito bom, mas ainda não é tanto assim. Não é tanto assim. Acho que, no sentido geral, a Natura acerta mais. Mas, se for no tete-a-tete, assim, eu ainda acho que tem alguns perfumes da linha Zahad ou da linha The Blend que ainda são superiores. Já na casa Granado, eu não acho que ela chega a fazer perfumes como esses, tá? The Blend, Zahad. Ainda acho que tem, né? O Santal tem, por exemplo, até mais qualidade também. O Vision arriscou mais. Apesar de ser meio que um contratipo, arriscou mais. A Granada, até então, não fazia umas paradas assim. Mas ela sempre traz uma coisa mais elegante, mais sutil. Então, eu acabo preferindo a casa. Como o Epoch Tropical, por exemplo. É maravilhoso. Só que, também, um outro problema é que os valores são próximos, né? São quase a mesma coisa. Na casa dos 300, conto também. Diferencial que vem até um pouco menos. É 75ml. Na linha Granado. Na Febo, acho que é 100ml mesmo. Só que com baixo desempenho. Eu acho que a maioria dos perfumes tem baixo desempenho. Por conta da proposta e da estrutura olfativa do perfume. Aí, eu acho que já é meio embaçado também. Porque dá uma certa tristeza. Você fazer um investimento num perfume que você não sente. Mas, também, tem aquilo, né? A casa Hermès, a casa Prada, a casa Chanel. Nem sempre, também, tem tanto desempenho, assim. Não tem tanto desempenho. Porque a galera mais elegante, ela valoriza mais um lado discreto das coisas, né? Aquela coisa extravagante, como Paco Rabanne, Jean Paul. Então, a Granada, ela entra um pouco, também, nessa questão. Eu preciso entender esse posicionamento da casa, também. Já o Frevo Intenso, pô, ele já é uma bombinha. Por conta da estrutura do perfume, também. Mas, ele é uma versão de Killian, né, cara? É, sei lá, vão dizer que ele é o melhor. Mas, não foi uma coisa, assim, completamente criada. Mas, é difícil. É difícil você criar uma coisa. Eu trabalho com arte. Eu preciso criar. Ah, eu sou um artista plástico e é muito mais fácil roubar como artista. Do que ter, ali, uma inspiração. Que eu comece a construir algo completamente do zero. Muito difícil. Então, eu entendo. Fico feliz por ser um perfume que está saindo um pouco da caixa. Granado. E arriscando um pouco mais. Por outro lado, penso, será que é o público? Mas, vale a pena arriscar. E, por outro lado, dizer que ele é o melhor perfume nacional. Me deixa meio assim, por ser também uma espécie de, sei lá, de contratipo. Do The Blend. Do The Blend, ó. De Killian. Assim como eu falei, e pra mim, o melhor perfume da casa, em The Box, era o Sweet From Heaven, que era o contratipo do Angel Share. Eu disse que eu não usaria, não teria um perfume como esse. Mas, reconheço que era o melhor perfume da casa. Só que a casa, ela é voltada pra perfumaria contratipo. As outras casas que não são voltadas, como Boticário, Natura e Granado, também fazem uma espécie de contratipo. Pena que os considerados melhores dessas casas, e pode até ganhar um prêmio, eu acho que vai até ganhar. As casas que vêm ganhando prêmio aqui, no cenário nacional, são perfumes também. E estão copiando outros perfumes. Então, o meu sentimento era de que eu queria que fosse uma coisa completamente inusitada, que não tem aí no cenário internacional. Gostaria que até o povo brasileiro valorizasse um pouco mais isso. Acho que vai ser meio difícil, porque parece que o que vem de fora tem mais valor, né? O trabalho da casa aqui no cenário nacional nem sempre tem tanto valor. O próprio Zad Santal, se tivesse aí num vidro de Tom Ford, custaria aí 2 conto, 3 conto, fácil. Fácil, fácil, fácil. Ou o próprio Cajueiro também, da Febo, se tivesse num Hermes aí, também ia ser Estouro. Tenho certeza, isso aí tenho certeza. E nós não valorizamos tanto as marcas que tem aqui no Brasil. O que mais que eu ia falar? Então, eu ia falar que talvez o que falta é um mestre perfumista nessas casas. Como, por exemplo, você pega Jean-Claude Helena, que era da Casa Hermes, saiu da Casa Hermes. Aí virou a Christine. Assim também como o Olivier Pouge, agora, é da Chanel. Assim como o Francis Courquet Jean, é da Dior. Ou seja, são mestres, assim, excelentes. Talvez falte um mestre também, na mesma envergadura desses caras, dentro das casas nacionais. Porém, também uma pergunta que eu fiz é, será que o que eles vão fazer vai vender? Porque eu acho que eles têm competência, assim, o suficiente pra fazer algo inovador. Muito excelente, muito inovador. Mas será que vai vender? A casa, ela tem que se preocupar com isso, porque ela tem que pagar contas. Ela vive da venda dos produtos. Então, talvez o cara faça algo aí tão inusitado aí, que também não dê certo, né? Talvez valeria a pena arriscar mais. Mas eu sei que os nossos perfumistas também são super talentosos. O brasileiro, quando se dedica e coloca a mão em uma coisa, é bom. Talvez seja o briefing que barra eles. Assim como no meu trabalho é o briefing que me barra também. Que não me deixa expandir, que não me deixa crescer, que não me deixa mostrar as minhas habilidades. Talvez os perfumistas passem por isso também. Você pega, por exemplo, o Ecos Alma, é um perfume maravilhoso, velho. Maravilhoso. Mas não vai vender. Não vai vender como o Natura Homem Essente ou o K, a Max. Não vai vender igual esses perfumes. Tem jeito. Mas o Ecos Alma, por exemplo, num frasco de Hermès, irmão do céu. Mas é isso. É o público. Tem que entender o público. Eu fiz aqui um vídeo numa espécie de vlog. Compartilhar aí com vocês o que eu acho, que eu penso. Acabei nem mostrando aqui, porque eu também nem comprei perfume. Eu fui mais pra comprar coisas pra casas mesmo. Gosto muito disso. Gosto de comprar muitas coisas nessa linha. Apesar do canal aqui ser voltado pra perfumaria. Eu até gostaria de explorar um pouquinho mais outros lados aí. Porque eu não fico gastando também o meu dinheiro com perfume. Eu compro outras coisas. Eu gosto de outras coisas. Às vezes até converso com o pessoal aí. Ah, comprei um óculos. Comprei um tênis. Comprei, enfim, um relógio. Gosto de outras coisas. E aí não dá, né? Você compra um, você compra outro. Mas é isso. Compartilhei com vocês aí. Eu acho que eu penso uma vez mais. Tamo junto. Pais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.